Então, gente, vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço essas lembrancinhas que são marcadores de página pra colocar dentro da bíblia ou pra você colocar de enfeite em algum lugar também, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Os materiais que eu uso são papel crepom, tá? O papel crepom a gente sabe que ele vem nessa embalagem aqui, ó. Ele vem desse tamanho aqui todo, tá? E eu pego ele e corto em vários pedaços, né? Do tamanho que eu quero. Essa daqui é uma sobra, tá? O tamanho que eu corto é esse daqui, tá? Eu corto mais ou menos, ó, quatro dedos, tá bom? Não vou falar em centímetros porque eu não meço com a régua, tá? Eu faço tudo no olhômetro mesmo. Mas eu corto mais ou menos quatro dedos, tá? Isso daí vai depender do tamanho da flor que você quer. Se você quer menor, se você quer maior. Quanto menor a flor, mais difícil é pra você abrir a flor, tá? Esse daqui é o resultado final. Ainda nessa flor vai vir colada uma tagzinha escrito Feliz Dia das Mulheres. Porém, a tag ainda não está pronta. Por isso que eu não estou mostrando agora pra vocês. Mas no resultado final eu vou estar mostrando pra vocês já com a tag no final do vídeo. Depois que eu cortei o papel crepom, todos do tamanho que eu preciso, eu vou desenrolar ele. Vou desenrolar ele todo, todo, todo. Porque ele vem todo enroladinho. Não tem problema com esse rasgado aqui, tá, gente? Vou juntar as duas pontas, tá? Ó, juntei as duas pontas e ele vai ficar assim. Eu vou vir aqui, vou cortar. Vai ficar como se fosse duas partes, tá? Aí eu vou vir novamente e vou juntar as duas partes. Aí aqui novamente, onde ficou o meio, eu vou cortar novamente. E agora ele ficou como se fosse quatro partes de papel, tá? E é assim que eu uso pra fazer a flor, tá bom? Aí agora, depois que eu já cortei, né? Já se tornou quatro partes, eu vou começar a dobrar. Como eu faço a dobra? Deixa eu desamassar aqui. A dobra nada mais, nada menos que pra frente e pra trás. Pra frente e vai dobrando e vai acertando. Para trás, para frente e para trás. Isso até o final da nossa folha, tá? Vai dobrando e vai acertando. Se você não consegue fazer assim na mão, como eu estou fazendo, você pode estar apoiando. Vira, dobra, vira e dobra novamente. Vira e dobra, tá? Ó, dobramos. Agora a gente vai pegar o nosso fitilho, tá? Esse fitilho aqui é na cor dourada. Eu vou cortar aqui um pedaço. É sempre bom cortar grande sobrando, do que cortar muito pequeno e acabar não dando certo. Vou colocar aqui no meio, tá? Sempre assim. A gente nunca amarra ele assim não, tá? Porque assim não dá certo. É sempre assim, ó. No meio. Vou dar dois nós. Um nó. Ó. Ele não pode ficar muito apertado, porque senão fecha. Mas também não pode ficar muito frouxo, porque senão a fita sai fora do lugar. Tá? Então a gente aperta até um certo ponto, ó. Que não deixa ele junto, mas também não deixa frouxo. Segura com o dedinho lá. E dá mais um nó por cima. Pra poder segurar. Tá? Aí fica essa fita pendurada aqui. Mas depois a gente vai cortar ela menorzinha pra ficar assim. Tá? Por isso que é bom cortar maior. Pra gente ter uma noção. Feito isso, gente. Praticamente a nossa flor já tá pronta. Agora a gente só vai abrir as camadas dela. Tá? A gente vai abrir as camadas. Então, quando eu faço, eu sempre faço por etapas. Eu corto os papéis, todos primeiro, né? A quantidade que eu vou usar. Corto tudo. Junto, dobro, amarro e já deixo prontinha. Porque às vezes eu não consigo fazer tudo em um dia só. Pelo menos essa etapa eu já adiantei. Chegar no outro dia, é só eu abrir e colar no meu canudo. Entendeu? Porque a gente sabe, tem filho pequeno, né? Tem outros afazeres. Tem outros trabalhos pra estar entregando também. Então, às vezes não dá tempo de fazer tudo em um dia só. Então, a gente fazendo por etapas é sempre bom. Melhor do que eu vim, corta um pedacinho, aí faz uma flor. Aí cola. Aí depois corta outro pedaço, dobra, amarra, faz outra flor. Demora mais. Então, faz por etapas. Corta todo o papel crepom, já dobra frente e trás, frente e trás. Amarra e já deixa prontinho. Chegar no outro dia, é só você vir abrindo tudo. Entendeu? Abre tudo e depois começa a colar no canudo. Entendeu? Uma dica que eu dou pra vocês, ó. Então, a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai abrir assim. A gente vai ver que a nossa florzinha, ela vai começar a tomar forma, ó. Abre. E agora, gente, o que a gente vai vir fazendo? Abrindo camadas por camada. São quatro folhas, certo? Então, a gente vai abrir quatro em quatro, tá, ó. Com cuidado, com cautela, porque o papel crepom, ele é um papel frágil. Então, ele rasga com muita facilidade, tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Dá um pouquinho de trabalho, dá. Mas fica um resultado muito bonito. Ó. Eu estou abrindo aqui a primeira folha. Abri a primeira, tá vendo? Aí, agora, eu vou abrir a segunda. Tudo de um lado só. Depois, eu abro do outro lado. Com cuidado. Não faltei, eu não rasguei o papel. Abri a segunda, a florzinha já está com uma forma. A gente vai assim, nossa, não está tão legal, mas o resultado final vai ser que bonito, ó. Vou abrir a terceira folha. Pronto. E agora, a última folha. É só a gente levantar ela assim, ó. Um lado já está pronto, certo? Agora, a gente vai fazer do outro lado também. Agora, a gente vai abrir o lado de cá, tá? Vou repetir o processo abrindo folha por folha, tá? A gente tem que esperar. Abri a minha folha, ó. E vai sustentando ela. Vai abrindo, vai levantando. Deu uma rasgadinha aqui, gente. Mas não tem problema. Como ela fica toda juntinha, depois isso não aparece, tá? Você só não pode sair rasgando todas as folhas. Mas quando dá um rasguinho, a gente não descarta, entendeu? Depois a gente corta o excesso ali que estiver aparecendo e ela continua bonita. Só não pode rasgando todas as folhas. Aí, depois que a gente abriu, a gente vem ajeitando ela, tá? Vira a fita para baixo e ajeita ela direitinho. Ó, vou cortar essa beiradinha aqui que deu um rasguinho, tá vendo? Por isso que quando é um rasguinho pequeno, não dá diferença, ó. Aqui também, ó. É só eu cortar esse pedacinho que não dá diferença. Ó, a nossa florzinha, ela está pronta, tá? Aí agora, você pode tanto usar esse canudo de papel, que ele é bem firme, tá? Eu comprei branquinho com verde, né? Para remeter como se fosse o cabinho verdinho da flor, né? Mas você pode comprar todo branco, todo verde, do jeitinho que você quiser. Ou, se você quiser também, você também pode estar colocando no palito de churrasco, tá? Só que no palito de churrasco, fica mais simples. Eu, particularmente, não gosto no palito de churrasco. Acho que fica muito simples, muito, assim, sequinha, feinha, tá? Mas aí vai do critério de vocês. Vocês podem fazer no palito de churrasco. Aí você pode pintar o palito de verde. Ou já comprar um palitinho verde, entendeu? Passar um glitter. Você também pode estar fazendo na caneta, entendeu? Ao invés de fazer no canudo ou no palito. Você pode estar colando numa caneta, num lápis, entendeu? Isso fica a seu critério. A criatividade é de vocês, tá? Você pode usar essa florzinha para várias finalidades, tá? Para fazer botão pendurado, entendeu? Para ficar pendurado em chaveiro, em bolsas, tá? Vai do desejo de vocês mesmo. Aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar o meu canudo. Eu uso essa cola de silicone, tá, gente? Porque ela seca mais rápido. E é mais fácil para usar. A minha está até acabando. Tenho que comprar outra. Eu passo a cola aqui na borda. Espalho a cola. Não precisa encharcar de cola, não. Mas eu passo bastante. Passei a cola. Eu vou vir aqui, ó. Onde está o amarrado. E vou só colar. Faz uma pressãozinha. Tá? Não tem problema amassar aqui, porque é só desamassar. Faz uma pressãozinha. Pego uma folhinha daqui de baixo, ó. E seguro aqui junto, ó. Uma folhinha aqui de baixo. Bem a primeira folhinha que foi aberta. Ó. Aí ela fica assim, ó. Depois é só vir desamassando. Aí, como eu coloquei a folha aqui, Eu vou aproveitar essa fita Pra poder dar uma segurada Aqui, ó. Eu vou dar uma enrolada pra lá E uma enrolada pra cá. Aí agora eu apoio aqui E vou amarrar. Esse amarrado aqui, gente Ele vai ajudar A segurar a nossa flor. Entendeu? Ele vai ajudar A segurar a flor Depois que ela secar Pra ela não sair com tanta facilidade. Entendeu? Por isso que é bom a gente colocar A folha Pra poder tampar. Tá, ó. Daqui a pouco a cola seca. Tá, ó. Ó. Bem firminha, tá? A gente desamassa ela direitinho. Deixar ela bem bonitinha. Ó. Vê se ela não tá torta. Ajeita todos os lados dela, ó. Não tá frouxa. Aí agora Essa fita, como ela tá muito grande Eu corto ela Venho com a minha tesoura E faço aquele truque Dos cachos E tá pronta A nossa florzinha, gente, ó Tá linda. Aí agora vocês vão estar vendo O resultado final Já com a nossa folha Tá, gente? A folha Ela vai ser colada Aqui do lado. Tá, ó. Ela vai ser colada aqui do lado Vocês vão estar vendo aí Todas as nossas florzinhas Prontas Maravilhosas Aquele buquê De flores Lindo, lindo, lindo Vou mostrar elas pra vocês Dentro da bíblia Aí, gente Essa bíblia É do meu esposo Porque a minha molhou E acabou Arrancando as folhas Tem que comprar uma bíblia nova Olha só como que fica lindo, gente Ó Você vai colocar E vai marcar a sua folha A sua página Que você tá valendo Olha só que lindo que fica, gente Fica uma coisa muito bonita Tá, ó Muito bonita Bem delicado Aí você vem, ó Onde que tá marcado Abriu Vai continuar Lendo A sua bíblia Aí, gente Eu já tinha cortado as folhas, né Que eu imprimi Que eu fiz a arte E já tinha começado a colar nas flores Vou mostrar pra vocês O próximo passo que eu fiz Que ela ficou linda Olha só Aí já tá a flor prontinha Já com a folha, né Com o dizer Com o nome da igreja Com o versículo E eu também coloquei esse plástico Que eu vou mostrar pra vocês Que simplicidade Esse plástico, gente Ele É um plástico de bem casado Tá Eu colei a flor de ladinho Assim mesmo Tá Dá pra pessoa ler muito bem O versículo O nome da igreja Ficou muito bonitinho E o plástico É aquele plástico Que vem Quando a gente vai fazer bem casado Né Nós utilizamos o papel Do bem casado E o plástico sobrou E eu como não descarto as coisas Né Eu sabia que teria Alguma utilidade Então O que foi que eu fiz Eu peguei esse plástico Que ele era do tamanho perfeito Mas se você não tiver Né Desse plástico de bem casado Você pode estar comprando Qualquer outro tipo de plástico Papel silofane Aqueles plásticos de encapar livro Também Que são fininhos E dá super certo Também Tá Eu simplesmente Como o plástico do bem casado Já vem um quadrado Eu só dobrei ele De lado Né Pra ficar duas pontas Não juntas Porém dispersas Né Coloquei a flor centralizada No meio Dobrei as duas laterais E colei Com esse adesivo Essa etiqueta Né Você pode também Estar colando Com um adesivinho Um pingentezinho De plástico Né Ou também Estar colando Com durex Aí Pra não escorregar Esse plástico Na parte de baixo Eu colei Um pedacinho De fita de durex Só pro plástico Não escorregar E acabar saindo Tá E gente Uma coisa simples Fica muito 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 linda Tá Você consegue fazer Esse detalhe do plástico Até com sacola Essa sacola transparente também Dá o mesmo resultado Porém a sacola É mais fina Do que Esse plástico Né Mas dá um resultado Também muito lindo E olha só Como que ficou Esse buquê de flores Que eu coloquei Dentro do copo Vou mostrar melhor Pra vocês Então gente Olha só que lindo Que fica Fica uma peça Muito bonita Né De lembrança Tanto pra igreja Quanto pro aniversário Formatura Né É Você pode também Fazer essa flor Colar uma bala No meio dela Né Como se fosse um miolo Ou um bombom Menorzinho Também fica muito bonito Tá Fazer de arranjo Também Vira um buquê Lindo 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 Espero muito Que vocês tenham gostado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto